Olá, sétimo ano, sou o André, professor de ciências. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre termômetros e escala termométrica, escala de Kelvin, escala de Fahrenheit, escala de Celsius. Vamos lá? Os termômetros são aparelhos de medida da variação de temperatura de um corpo. Podem funcionar utilizando um gás ou um líquido, principalmente álcool ou mercúrio, e o seu volume aumenta ou diminui dependendo da variação da temperatura. Hoje, são poucas as residências que ainda utilizam o termômetro de mercúrio, que é uma substância bastante sensível à variação de temperatura, sendo fácil a sua leitura. São utilizados para medir a temperatura do corpo e do ambiente. Quando a temperatura do termômetro eleva-se, as moléculas do mercúrio aumentam sua agitação, fazendo com que se dilate, preenchendo todo o tubo capilar. Em 2017, uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu, a partir de 2019, a comercialização dos termômetros de mercúrio. As escalas termométricas são mecanismos utilizados para medir a temperatura dos corpos. Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo, indicando seu estado térmico, ou seja, quanto maior a agitação das partículas que compõem o corpo, maior será a temperatura dele. As escalas surgiram da necessidade de quantificar o quanto um corpo está quente ou frio, e da necessidade de melhorar as medidas das temperaturas. Existem vários tipos de escalas, das quais as mais conhecidas são escala de Celsius, escala Fahrenheit e escala Kevin. Trata-se de uma escala termométrica centrígrada, ou seja, que apresenta 100 intervalos entre o ponto de fusão e ebulição. Ela foi determinada no ano de 1742, pelo astrônomo sueco Anders Celsus. Quando desenvolveu a escala Celsius, chamou-a de centrígrado, mas no ano de 1948, a escala passou a ser chamada de Celsius, em homenagem ao seu criador, e para evitar confusões com a sigla do Sistema Internacional, que é utilizado para designar as unidades de medida. Celsius utilizou como referência para a sua escala termométrica os seguintes valores para os pontos de fusão e ebulição da água. Para o ponto de fusão da água, 100 graus Celsius, e para o ponto de ebulição da água, 0 graus Celsius. Porém, os valores atribuídos ao ponto de fusão e ebulição foram reorganizados por alguns criadores dos termômetros, e passou a ser da seguinte forma. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius, e ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Esses valores são utilizados até os dias atuais. Essa escala foi criada pelo inventor do termômetro de mercúrio, Daniel Gabriel Fahrenheit, lá pelos anos de 1714. Para isso, ele escolheu dois pontos de partida, chamados atualmente de pontos fixos. Inicialmente, ele colocou seu termômetro, ainda sem nenhuma escala, dentro de uma mistura de água, gelo e sal de amônio. O mercúrio ficou estacionado em determinada posição, a qual ele marcou e chamou de zero. Depois, ele colocou esse mesmo termômetro para determinar um segundo ponto, a temperatura do corpo humano. Quando o mercúrio novamente estacionou em determinada posição, ele a marcou e chamou de 100. Depois, foi só dividir o espaço entre 0 e 100 em 100 partes iguais. Estava criada a escala Fahrenheit. Depois disso, Fahrenheit colocou seu termômetro graduado numa mistura de água e gelo, e obteve-se o valor de 32 Fahrenheit. E quando o colocou em água fervendo, obteve-se o valor de 212 Fahrenheit. Portanto, a escala Fahrenheit, a água vira gelo a 32 Fahrenheit e ferve a 212 Fahrenheit. Como temos 180 intervalos entre as temperaturas de 32 e de 212, a escala Fahrenheit não é considerada centígrada. É como a escala de Celsius. Essa escala é mais usada nos países de língua inglesa, com exceção da Inglaterra, que já adotou Celsius. A escala de Kelvin foi proposta em 1864 pelo físico e engenheiro irlandês William Thompson, o qual era também conhecido como Lord Kelvin. Ele acreditava que era necessária uma escala termométrica que pudesse atribuir a um material uma total ausência de movimentação de suas partículas, o que ele chamou de zero absoluto. Esta é uma escala absoluta de medição de temperatura pelo seguinte motivo. Como a temperatura de um corpo está intimamente relacionada com a agitação dos elétrons no mesmo corpo, é de se esperar que a temperatura de zero grau ocorra em uma situação na qual praticamente não houvesse movimentação dos elétrons. Essa condição é inatingível na prática, mas caso fosse, a pressão exercida por um gás na parede interna do recipiente, onde o mesmo se encontraria, seria zero, uma vez que não haveria mais agitação e colisões entre moléculas na parede do recipiente. A utilização de modelos matemáticos e físicos permitiu que fosse determinada a temperatura para a qual a pressão de um gás fosse zero. E essa temperatura foi de menos 273,15 graus Celsius, a qual passou a ser chamada de zero Kelvin, ou zero absoluto. Na escala Kelvin, o ponto de fusão é de 273 Kelvin e o ponto de ebulição é de 373 Kelvin. Nessa escala, o intervalo entre dois pontos é dividido em 100 partes iguais e cada divisão corresponde a 1 Kelvin. A escala Kelvin, por apresentar 100 intervalos entre o ponto de fusão e ebulição, também é chamada de escala centígrada. Por determinação do Sistema Internacional de Medida, não se usa o símbolo grau para a escala Kelvin. Hoje, vimos os mecanismos utilizados para medir a temperatura dos corpos. observamos que Celsius, Fahrenheit e Kelvin possuem pontos de fusão e ebulição diferentes e vimos também a origem de cada um deles. Agora, sabemos que as escalas de Celsius e Kelvin são centígradas, pois apresentam 100 intervalos entre o ponto de fusão e ebulição. Já de Fahrenheit, não, pois apresenta 180 intervalos entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, sétimo ano, caso tenham dúvida, estarei de plantão na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, de oito a meio-dia, exceto feriado. Tchau!